Bom dia! Vou mostrar aqui para vocês a nova customização da Kombi Mafalda. A gente está pintando toda a forração interna dela, esforro de porta, esforro da parede do salão. Elas ainda eram da cor da primeira versão da Mafalda, agora que a Mafalda foi toda revitalizada, está maravilhosa, está zerada, a gente também vai dar uma melhorada na parte interna. Então a gente está pintando, a gente tirou toda a forração, esforro de porta, tudo, e a gente vai deixar mais uniforme, combinando com a forração dos bancos, do teto. Vamos ver como é que vai ficar o trabalho final. A gente está pintando, pintando mesmo com tinta, trabalho artesanal, mas acho que o trabalho final vai ficar bem legal. Aqui, como a gente é bem detalhista, a gente está pintando até os grampos. Senão vai ficar muito estranho, né? A forração bem pintadinha e aqueles grampos pretos no meio. Então a gente está fazendo os mínimos detalhes. Ainda tem duas forrações lá dentro, que a gente vai pintar no lugar, porque a gente não quer desmontar o baú, e o restante a gente está pintando aqui. No final, vamos ver como é que vai ficar. Vou mostrar para vocês a hora que estiver pronta, a gente mostra tudo. Abraços!